São 16h35, a gente vai dar o pontapé inicial. Primeiro de tudo, queria agradecer a presença de todos. Mais uma vez estamos com a lota ao público realmente comprando a ideia do Conversa Autocompositiva. As nossas vagas rapidamente se esgotaram. Liberamos a transmissão pelo canal do YouTube da escola e foi informado para quem não conseguiu fazer inscrição, assistir pelo canal do YouTube. Mas aqui dentro da sala é outra realidade, porque a gente pode interagir diretamente entre os próprios colegas e o expositor. Nós vamos abrir a palavra para o nosso expositor durante 25, 30 minutos e depois é aberto para os debates, para que a gente possa realmente trocar ideias para poder aperfeiçoar nossa atividade autocompositiva no âmbito do Ministério Público. Vou fazer a apresentação aqui do nosso amigo Humberto Dalla, na verdade dispensa apresentações, mas por uma formalidade vamos fazê-lo. Humberto Dalla é promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, é professor da graduação, mestrado e doutorado da UERJ, onde também fez seu mestrado e seu doutorado na UERJ. Tem pós-doutorado pela Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, onde também leciona como professor visitante. É uma referência nacional e internacional no âmbito da mediação, da negociação, da autocomposição. É um verdadeiro patrimônio do nosso Ministério Público brasileiro, a quem nós temos a satisfação, a alegria de receber aqui e dizer que o Ministério Público de Pernambuco, Humberto, está de portas abertas para quando você quiser vir e será uma honra tê-lo agora para essa apresentação. O tema de hoje é acordo de não perseguição cível, como bem colocou nosso diretor da escola aí, agora o acordo de não perseguição cível, que antes era tratado somente em resolução, está agora tratado na norma, a gente tem uma legislação tratando do acordo de não perseguição cível. Agora precisamos colocá-lo em prática, precisamos tirar da lei e passar a ser cultura. E essa é a finalidade do conversa autocompositiva, mudar um pouco da cultura, difundir um pouco da autocomposição para todos os membros do Ministério Público brasileiro. A palavra é toda sua, Humberto. Eu vou só lembrar a todos que assinem a lista de frequência no formulário que se encontra aí no chat, para que possam receber o certificado de participação do evento. A palavra é toda sua, Humberto. Nos brinde aí com o compartilhando do seu conhecimento. Bom, eu queria renovar os agradecimentos, né, primeiro a todos os colegas do Ministério Público de Pernambuco, renovar também os agradecimentos aí pelo convite para estar a esse evento, convite inicialmente formulado pelo colega e amigo Fabiano de Araújo Saraiva, é cumprimentar o senhor diretor da escola, cumprimentar todos os colegas presentes. Essa conversa, né, estamos aqui entre colegas, essa conversa que nós vamos ter hoje, eu vou encaminhá-la, vou fazer a divisão em três momentos, né, eu fui aluno na graduação do ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Barroso sempre, né, uma espécie de toque que ele tem, até hoje ele faz isso nos votos do Supremo, ele sempre encaminha as apresentações, as palestras, ele sempre encaminha numa divisão em três itens. Então, eu, como bom aluno, como bom discípulo, vou fazer a mesma coisa. No primeiro momento, eu queria discutir com os senhores um pouquinho sobre a evolução da nossa legislação, de onde nós saímos e até onde nós chegamos. Então, nós vamos sair lá de 1992, com a redação original da lei 8.429, onde nós tínhamos uma vedação perempitória a qualquer tentativa de acordo. Vamos passar por uma série de leis que foram flexibilizando essa vedação, né, e que foram acompanhadas do entendimento de vários doutrinadores, inclusive doutrinadores que são colegas nossos, né, pessoal, pessoal de São Paulo, pessoal de Minas, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal do Espírito Santo, pessoal foi, pessoal de Paraná, os colegas foram escrevendo nessa linha, mas nós continuávamos a ter uma restrição por parte da jurisprudência do STJ, até onde eu consegui pesquisar, eu localizei acordos do STJ até de 2018, no sentido de que a lei de improbidade administrativa continha um regime excepcional e que, de fato, não seria possível a realização de nenhum tipo de acordo, né, e aí a gente pode utilizar o rótulo que a gente quiser, acordo, transação, negócio, auto-composição, mediação, a gente pode usar aí o que a gente quiser. E aí nós tivemos, no final de 2019, né, a 13.964, pacote anticrime, que todos nós conhecemos muito bem, que é uma lei que, na verdade, surge a partir de duas iniciativas, havia a iniciativa do então ministro Sérgio Moro e havia a iniciativa do ministro Alexandre de Moraes, né, os projetos se encontram no Legislativo. O Legislativo acaba fazendo uma proposta única dos dois projetos e, no meio do caminho aparecem disposições que não constavam nem no projeto do ministro Moro e nem no projeto do ministro Alexandre. E é o caso do acordo de não persecução civil. No segundo momento, vamos falar da situação atual, né, o promotor hoje que está em exercício numa promotoria de tutela da cidadania, que está em exercício numa promotoria com atribuição para improbidade administrativa, né, qual a legislação que ele tem hoje para trabalhar com o tempo. E aí a gente vai falar também que, e esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, é que o pacote anticrime, quando fez a alteração na LIA, na lei de improbidade, e isso está descrito com bastante detalhes no material de apoio que a gente enviou, que é o material aí da apresentação, que eu já havia enviado antes para o Fabiano, e que eu não vou fazer a leitura aqui, porque eu acho que ficaria extremamente cansativo, enfadonho para os colegas, mas vocês percebem que a alteração foi feita no 17 parágrafo 1º e no 17 parágrafo 10A, mas a principal alteração que era o 17A, que era justamente o dispositivo que iria explicar o procedimento, o acordo de não persecução civil, o dispositivo que iria regulamentar, dar os parâmetros objetivos, esse artigo foi vetado pelo presidente da república, aumentando consideravelmente a confusão em torno do tema. E, finalmente, no terceiro momento dessa nossa breve exposição, a gente vai tratar dos efeitos extra civis desse acordo. Bom, e se eu faço um acordo de não persecução civil com o réu devidamente assistido pelo seu advogado? E se esse sujeito responde também a um procedimento de natureza criminal? Bom, aí começam as dívidas. E se ele já fez uma colaboração premiada? Ele faz jus ao acordo de não persecução civil? E se ele fez um acordo de não persecução penal, previsto lá no 28A do CPP? E se ele é o diretor de uma empresa e está como litisconsorte passivo numa ação de improbidade e a empresa dele já fez um acordo de leniência lá com a CGU, por exemplo, ele pode vir a ser punido novamente agora? Não sei se todos tiveram oportunidade de ver, a matéria foi tratada ainda indiretamente, foi tratada a Ampassan pelo ministro Gilmar Mendes, num voto que ele proferiu e que está lá no informativo 979 do Supremo Tribunal Federal, informativo 979, traz uma decisão, um voto do ministro Gilmar em quatro mandados de segurança apensados, impetrados contra decisões do TCU, que aplicaram lá a pena, a sanção de inidoneidade às empresas. Só que essas empresas já haviam feito um acordo de leniência com a CGU. E aí, quando são punidas pelo TCU, elas falam, peraí, mas eu não posso, eu não posso ser julgado duas vezes pelo mesmo fato. Eu já fui julgado lá no acordo de leniência, julgado entre aspas, e fiz o acordo de leniência. Agora eu não posso ser punido por algo que eu já fiz o acordo. Então, essa me parece que é talvez a dimensão mais complexa dessa nossa temática, na medida em que esses acordos de não persecução cível, na maioria das vezes, quer nós queiramos, quer nós não queiramos, eles vão ter consequências também na esfera penal e na esfera administrativa. Então, isso é mais ou menos um planejamento muito rápido do que eu pensei em falar. Os senhores vão ver que, em vários momentos, eu vou fazer referências a textos e a decisões. E os senhores podem encontrar a íntegra desse material todo no material de apoio que eu encaminhei, no PowerPoint, na apresentação que eu encaminhei. E depois, finalizado esses três momentos, a gente vai abrir aí para poder enriquecer a discussão com os debates. Então, o primeiro dos três momentos, evolução. Vamos voltar no tempo até 1992. A Lei 8.429, lá no artigo 17, parágrafo 1º, na sua redação original, dizia especificamente que era vedado qualquer espécie de acordo no âmbito daquela lei. Eu falava, inclusive, que não seria cabível acordo, conciliação. O legislador utilizava ali a expressão, utilizava ali uma expressão bastante genérica para deixar claro que, independentemente do rótulo que você quisesse colocar, não seria possível ali nenhuma possibilidade. Só que essa legislação, ela foi sofrendo uma releitura, uma ressignificação. Então, por exemplo, em 2013, nós tivemos duas leis muito importantes, a Lei Anticorrupção, que é a 12.846, que justamente prevê o acordo de leniência, e a legislação da colaboração premiada, a 12.850, que foram duas leis muito importantes nesse contexto de relativizar o cabimento do acordo. Dois anos depois, em 2015, nós tivemos não só o Código de Processo Civil, que vai permitir genericamente acordos envolvendo questões da administração pública, lá no artigo 174, como também a lei de mediação, a lei 13.140, que não só permite o acordo nas questões envolvendo a fazenda pública, como vai além, lá no seu artigo 36, parágrafo 4º, o artigo 36, parágrafo 4º da lei de mediação, ele vai prever expressamente a possibilidade de acordos em questões de improbidade administrativa, desde que sejam submetidos ao crivo judicial, desde que sejam submetidos à homologação do juiz. Tivemos ainda, em 2018, a lei 13.655, que alterou a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, então a 13.655 alterou, inseriu lá o artigo 26, que deixa bastante claro também a possibilidade da celebração de compromisso no âmbito da administração pública. Então, de uma forma geral, a legislação, desde 2013, entre 2013 e 2018, ela já vinha evoluindo no sentido de que seria possível, sim, a realização de acordos em matéria de improbidade administrativa. Isso sem falar na resolução 179 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que também, lá no seu artigo 1º, parágrafo 2º, já permitia expressamente a celebração desses compromissos em matéria de improbidade administrativa. Então, veja que a evolução da legislação, da normativa do Conselho Nacional do MP e da própria doutrina, lá no Paraná, o professor Elton Venturi, no Espírito Santo, o professor Hermes Zanetti, aqui no Rio de Janeiro, os professores Rogério Pacheco e Emerson Garcia, em São Paulo, o colega Wallace Paiva Júnior, em Minas, o Gregório Sagra de Almeida, vários professores, doutrinadores e que são também colegas do Ministério Público, já vinham demonstrando aí uma sensibilidade no sentido de que a gente deveria procurar uma forma viável e segura de viabilizar, de permitir a celebração desses acordos. Entretanto, na jurisprudência, o posicionamento ainda era bastante refratário. Nesse material de apoio que eu mandei para os colegas, vocês vão ver lá no slide 12, por exemplo, que temos uma decisão da então ministra Eliana Calmon, de 2013, entendendo que o regime da lei de improbidade administrativa é um regime excepcional e que, de fato, não comportava nenhum tipo de acordo. E, mais tarde, em junho de 2018, uma decisão, um acórdão, relatado pelo ministro Sérgio Cuquina, no sentido também de que não seria possível a realização desses acordos. É bem verdade que hoje existe aí uma luz no fim do túnel. A gente botou aqui, nos slides 15 e 16, o Supremo Tribunal Federal, por meio do voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi colega nosso do Ministério Público de São Paulo, ele reconheceu, atribuiu a repercussão geral à matéria sob o número do tema 1043, uma decisão do ministro Alexandre, de 25 de abril de 2019, está publicado, julgado em 25 de abril de 2019, o agravo em recurso extraordinário 1.175.650, está aqui no slide 16, para quem quiser conferir depois, essa matéria, então, foi afetada ao rito da repercussão geral e o Supremo vai, em algum momento, assim que essa matéria for pautada, o Supremo vai examinar aí essa possibilidade do acordo, nessa questão específica do ministro Alexandre de Moraes, é uma questão que envolve a existência de uma colaboração premiada e da possibilidade do acordo no âmbito da improbidade administrativa. Então, esse é o cenário da evolução no direito brasileiro, evolução legal, evolução doutrinária e a evolução jurisprudencial. Até que, em dezembro de 2019, por meio da lei 3964, foi alterado o 17 parágrafo primeiro da lei de improbidade, com o objetivo de permitir instraçamente. Então, hoje, a redação da lei de improbidade, o 17 parágrafo primeiro, traz a seguinte redação. As ações de que trata esse artigo admitem a celebração de acordo de não-persecução cível nos termos dessa lei. Essa é a redação do 17 parágrafo primeiro, se você quiser conferir, está aqui no slide de número 32. E o parágrafo 10, letra A, que foi inserido, vai dizer assim, havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. Então, veja que o legislador, ele não prevê a realização de uma audiência de conciliação ou, muito menos, de uma sessão de mediação no âmbito do procedimento da lei de improbidade. O que ele vai prever é um requerimento conjunto de suspensão do prazo da contestação. Então, veja que se nós interpretarmos literalmente esse dispositivo e a tendência que a gente tem observado aí, conversando com colegas de outros ministérios públicos, é justamente no sentido de não se fazer uma interpretação literal, é de se fazer uma interpretação extensiva. Nesse sentido, por exemplo, o Ministério Público de São Paulo, ele já baixou a resolução 1193, uma resolução que foi baixada, que foi editada agora no dia 11 de março de 2020 pelo colégio, pelo órgão especial do Colégio de Procuradores do MP de São Paulo, com o objetivo de justamente regulamentar no âmbito do MP paulista esse acordo de não persecução cível. Então, você vê, por exemplo, por esse entendimento de São Paulo, que eles consideram que esse acordo pode ser celebrado não apenas neste momento do processo, mas ele pode ser celebrado mais à frente, em momentos posteriores, como ele pode ser celebrado também antes do ajuizamento da ação civil pública. O acordo de não persecução cível poderia ser celebrado, por exemplo, durante o inquérito civil. A resolução de São Paulo dá um encaminhamento, faz uma interpretação da seguinte forma. O TAC, o texto de ajustamento de conduta, continua sendo perfeitamente cabível para todas as demais modalidades de ação civil pública, matéria ambiental, matéria do consumidor, urbanística, patrimônio histórico, idosos, questões raciais, infância e juventude, pessoas com deficiência. Em todas essas questões, o instrumento específico do acordo é qual? O TAC. Mas, nas questões de improbidade administrativa, de novo, segundo a leitura deste ato do Ministério Público de São Paulo, nas questões de improbidade administrativa, seria o acordo de não persecução cível antes ou durante no procedimento de inquérito civil ou no procedimento judicial. Pois bem, e para a gente fechar essa primeira parte da conversa, a gente precisa falar do pedaço da lei que ficou de fora, ou seja, daquele dispositivo que foi, que constava da redação original, entretanto, acabou sendo vetado pelo presidente da República, que é o artigo 17, letra A. O artigo 17, letra A, ele vai, ele mencionava os parâmetros para a realização desse acordo, o integral ressarcimento do dano, a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados, pagamento de multa de até 20% do valor do dano, enfim, ele vinha trazendo ali alguns parâmetros, mais ou menos como faz a resolução 179 do Conselho Nacional do MP. E aí você observa que geralmente, isso é mais ou menos um lugar comum, né, que o ressarcimento integral do dano, ele é não negociável, né? Utilizando a linguagem da lei de mediação, o ressarcimento integral do dano, ele seria um direito indisponível, não transacionável, né? Nós podemos transacionar sobre outros aspectos desse direito, mas sobre a reparação integral do dano, não. A resolução 179 do Conselhão diz que só a reparação integral que não poderia ser objeto de acordo. O ato de São Paulo, por exemplo, coloca outras parcelas que também deveriam ser necessariamente impostas, né? E você observa aqui pela leitura desse dispositivo que foi vetado, está aqui nos slides 36, 37, 38, que era muito clara a intenção do legislador de realmente permitir a celebração do acordo de não persecução cível antes e durante a ação de improbidade, um negócio que deve ser mantido exclusivamente entre o Ministério Público e o investigado, né? Embora a doutrina venha se manifestando de forma majoritária até agora no sentido de que o outro legitimado da ação de improbidade também poderia celebrar acordo de não persecução cível, né? Enfim, o representante da pessoa de direito público lesado também poderia propor um acordo de não persecução cível, mas o parágrafo 10, letra A, ele é integralmente dirigido ao Ministério Público, ele dá a entender que esta seria uma prerrogativa do Ministério Público. E se os colegas tiverem a curiosidade de ler as razões do veto imposto pelo Presidente da República, a principal razão é justamente essa, né? A assessoria jurídica lá do Palácio do Planalto, o Ministério da Justiça, é, coloca lá que a razão principal do veto é que o dispositivo daria a entender que só o Ministério Público poderia celebrar esse acordo, né? Quando, na verdade, a legitimidade para a propositura da ação de improbidade não é privativa aí do Ministério Público. Uma questão bastante questionável, não era motivo para se vetar o dispositivo. Então, meus caros colegas, com isso a gente encerra a primeira dessas três etapas dessa nossa brevíssima apresentação, que seria expor aí uma evolução da lei, da doutrina e da jurisprudência, né? O momento que nós encontramos, que nós nos encontramos hoje. Segundo momento, né? Algumas questões que eu gostaria de apresentar para poder ter a oportunidade de debater com os colegas agora, daqui a pouco, seria diante dessa situação, ou seja, nós temos um dispositivo genérico na lei de improbidade que diz que cabe o acordo de não persecução cível. O dispositivo que disciplinaria esse acordo foi vetado pelo chefe do executivo. O Conselho Nacional do MP tem uma resolução 179, que ainda está em vigor, que não foi revogado, né? E fala no cabimento do compromisso de ajustamento de conduta. E a resolução 179 também não foi alterada ainda para comportar o cabimento do acordo de não perseguição cível. Eu sei que tem trabalho já nesse sentido, mas pelo menos até a última vez que eu chequei não havia sido alterada. E vários MPs estaduais estão baixando normativas próprias até para orientar os seus promotores, porque a gente sabe que as questões de improbidade são questões de grande sensibilidade. Muitas vezes as ações são ajuizadas contra detentores de cargos eletivos. que ainda se encontram no exercício dos cargos, né? Alguns deles pretendem a reeleição esse ano, sobretudo no âmbito municipal. Então, é uma questão cercada de muita sensibilidade. Os promotores, ou seja, aquele promotor que está na ponta, o promotor que está no interior, o promotor que está em estágio probatório, ele precisa realmente ter uma normativa, ele precisa ter aí uma segurança da instituição, né? Na medida em que ele está trabalhando com uma questão que é extremamente delicada. Então, eu proponho aqui, entre os slides 43 e 47, eu proponho aqui algumas questões de amadurecimento, né? Questão número um. A gente pode sustentar que esse acordo é cabível antes e durante a ação de improbidade, apesar da lei dizer que é cabível somente durante a ação de improbidade. Se eu responder afirmativamente a essa questão, o que eu faço com o compromisso de ajustamento de conduta? Eu vou dizer que cabem as duas ferramentas? Ah, cabe o compromisso e cabe o acordo de não-persecução cível. Mas aí não parece que fica uma coisa, não parece que fica um pouco um bisinídem, né? Imagina o tamanho da confusão. O Ministério Público propõe um acordo de não-persecução cível ao investigado, imagine uma fraude numa licitação municipal, a Procuradoria do Município propõe um compromisso de ajustamento de conduta, porque o órgão público tem legitimidade para fazer isso. Aí, no meio do caminho, vem um cidadão e ajuizam a ação popular, judicializam a questão. A gente precisa dar uma sistematização a essa problemática. Aí você fala assim, não, mas eu acho que é cabível, sim, eu acho que cabe tanto o TAC como o acordo de não-persecução. Aí eu necessariamente teria que te perguntar, bom, então qual que é a diferença entre eles? O tipo de sanção que vai ser oferecido em um é igual ao outro? O TAC é mais leve do que o acordo de não-persecução cível. E se aquele sujeito já foi um gestor no passado? Imagina que ele já foi secretário numa outra gestão municipal e já respondeu a um procedimento de improbidade administrativa. Ele reuniria os requisitos subjetivos, vamos fazer um paralelo aqui com o que acontece no processo penal. Ele reuniria os requisitos para que nós propuséssemos a ele um acordo de não-persecução penal? Ou vamos levar a questão para o âmbito do GCRIM? Ele reuniria os requisitos subjetivos para receber uma proposta de transação penal ou uma proposta de suspensão condicional do processo? Porque a lei de improbidade administrativa, o Fábio Medino Osório, que foi nosso colega durante um tempo, depois chegou a ser ministro, ele coloca, me parece que com razão, essa questão que é um grande complicador. A lei de improbidade pertence a dois sistemas ao mesmo tempo. Então, a lei de improbidade tem um pé no sistema da tutela coletiva, mas ela tem um outro pé no sistema do direito sancionatório. Vai ser imposta uma sanção àquele sujeito? Ele vai perder, ele pode vir a perder o cargo público que ele tem, ele pode vir a ter seus direitos políticos suspensos, ele pode vir a ter que pagar uma multa num valor que vai representar algo bastante substancial para as economias dele. Então, há uma natureza punitiva, embora não seja uma modalidade de ação criminal, é uma modalidade de ação punitiva, ainda que no âmbito cível administrativo. Então, essa discussão sobre a relevância dos antecedentes, ela me parece que se mostra bastante interessante. Até porque se você, se o colega não vai propor o acordo de não persecução cível, se o colega se recusa a propor o acordo de não persecução cível, ele vai ter que motivar. Você não pode dizer que não vai propor o acordo porque você naquele dia acordou de mau humor, você vai ter que motivar, vai ter que dizer o motivo. Seria um motivo razoável que aquele sujeito, nos anos anteriores em que foi gestor, respondeu a tantas ações de improbidade? Me parece que sim. Esse é um benefício que deve ser dado ao sujeito na primeira vez. É aquilo que a gente chama, é o ponto fora da curva, é o escorregão, é aquele sujeito que ele não tem uma personalidade voltada para o delito. Ele tem uma personalidade boa, ele escorregou, ele fraquejou, ele tem uma fraqueza de caráter naquele dia e fez uma besteira, mas se você for examinar a conduta do sujeito, ela é uma conduta reta na maioria do tempo, na grande maioria do tempo. Naquele dia ele deu uma escorregada. Esse é o cara que faz juiz. Mas do jeito que é habitual, do jeito que é o zero e vezeiro, está sempre metido em confusão, esse cara não faz juiz ao acordo de não persecução cível. Afinal de contas, estamos discutindo o erário, estamos discutindo dinheiro público ali. Então, esse é um dos pontos que a gente vai ter que examinar. Coloquei mais algumas coisas aqui, a questão do antecedente, a questão da discordância. São dois legitimados para a ação de improbidade, o MP e o advogado público, o procurador do estado, o procurador do município. E se eu quero propor e a procuradoria do município não quer, ou vice-versa, pode o juiz homologar o acordo proposto por um contra a manifestação do outro? Teria que haver acordo entre eles? E se eu proponho esse acordo de não persecução cível durante o inquérito civil público? Eu mando intimar, ou o próprio é um ano de eleição. Muitas pessoas que pretendem se candidatar querem resolver os seus problemas antes de chegar ao período eleitoral, que já está batendo aí a nossa porta. O advogado dele procura o MP e fala, doutor, meu cliente quer fazer um acordo de não persecução cível. Eu falo, não, mas ainda estou investigando. Meu cliente quer fazer um acordo, quer resolver o problema. qual é o valor aí que está sendo alegado? Uma questão que já está surgindo aqui, já está surgindo na prática, né? Esse acordo poderia ser feito no inquérito civil? Sim ou não? Acho que sim. Esse acordo teria que contar também com a concordância da pessoa jurídica de direito público lesado? Me parece que não, porque a lei não prevê isso expressamente. Esse acordo teria que ser levado à homologação do juiz? Sustento que não, mas tem muita gente dizendo que tem que observar o 36, parágrafo 4º da lei de mediação, que a gente falou agora há pouco, e que diz, com todas as letras, que tem que levar à homologação do juiz. Toda a sistemática da resolução 179 do Conselho Nacional do MP é feita no sentido de que o MP tem absoluta independência e autonomia nos seus atos de acordo. Se quiser levar à homologação do juiz, se quiser fazer, se quiser pegar a decisão homologatória, se quiser constituir coisa julgada material, ótimo. Mas não há essa, o legislador não impõe esse requisito. Pelo contrário, todos os agentes públicos detêm autonomia. O MP não precisa, a Defensoria não precisa, a Procuradoria do Estado não precisa. O próprio artigo 32, parágrafo 3º da lei de mediação, é muito claro nesse sentido quando diz que o acordo celebrado pelos entes públicos vale automaticamente como título executivo extrajudicial. E, finalmente, indo já para o terceiro e último momento, para que nós possamos abrir os trabalhos de debate, que eu acho que vai ser a fase mais interessante, é essa correlação, essa interrelação entre o acordo de não-persecução civil e os instrumentos criminais. Então, seria possível, por exemplo, a celebração de um instrumento único? Eu estava outro dia falando para os colegas aqui no Rio de Janeiro e aí um dos colegas interveio, apertou aqui, clicou aqui para levantar a mãozinha na plataforma e falou assim, olha, está circulando aí um termo que foi celebrado pelo Ministério Público Federal, onde o colega lá, procurador da República, ele fez um termo único. Eu falei, ah, é, mande aí. Ele mandou o link, aí o pessoal clicou e o colega fez um acordo de não-persecução civil e penal. Era um sujeito que tinha, ao mesmo tempo, praticado um crime, né? Pensa aí, por exemplo, numa corrupção, numa prevaricação, praticou o crime e também o ato de improbidade. Então, a defesa procura o MP e fala, eu quero fazer um acordo, eu quero fazer um acordo, eu quero resolver tudo. Quando você está numa comarca de interior, uma comarca de juízo único, quando o promotor tem atribuição híbrida, tem atribuição civil e criminal, isso é mais tranquilo de fazer. Agora, nas comarcas maiores, na capital, em alguns estados tem comarca de entrança especial, enfim, a gente sabe que essa atribuição é dividida. O promotor que tem atribuição para a ação de improbidade, ele não tem atribuição para a ação penal, a não ser que seja uma força-tarefa, a não ser que o procurador-geral designe ali um grupo especializado. Então, você já esbarra aí nesse primeiro problema, que seria a velha questão do promotor natural, né? O promotor da improbidade poderia celebrar um acordo de não-persecução civil e ele mesmo estender esse acordo, estender para os efeitos criminais? Me parece que não, porque ele vai estar violando a atribuição que é de um outro colega. A mesma coisa vai acontecer com o magistrado. Se esse acordo acontecer numa ação de improbidade administrativa, o juiz também não pode dar efeitos criminais a esse acordo. Aliás, se a gente observar a resolução 179 do Conselho Nacional do MP, ela é muito clara nesse sentido. O promotor, ao celebrar o compromisso justamente de conduta, ele precisa consignar de maneira absolutamente clara no termo quais são os efeitos que estão sendo alcançados por aquele acordo. Se aquele acordo vale só para aquele fato, se aquele acordo pega também outras instâncias, né? Volta e meia, a gente tem esse problema na área ambiental, porque existem questões que ensejam o ajuizamento de ação civil pública na legislação ambiental e a gente tem também a previsão lá dos crimes da Lei 9605, alguns deles, inclusive, que são de competência do GCRIM, são crimes de menor potencial ofensivo. Então, às vezes, isso foi um equívoco muito grave do legislador, porque às vezes ele está respondendo a um inquérito civil gigante na área do meio ambiente, com vários desdobramentos, mas no âmbito criminal aquela conduta é considerada de menor potencial ofensivo. Eu já tive casos, eu atuo perante um juizado especial criminal, e eu já tive casos aqui no Rio de Janeiro em que o sujeito queria, às pressas, fazer uma transação penal no GCRIM, aí você vê o sujeito com muita pressa, correndo, meio... Aí você desconfia, o cara, quando vem com muita pressa tem alguma coisa errada. Aí eu resolvi ligar para o colega lá do meio ambiente e falar não, isso aqui tem um procedimento enorme, não faço transação penal, não, porque isso aqui eu não vou fazer nem tá, que eu vou ajuizar a ação civil pública contra ele. Então há determinadas questões que realmente nos deixam numa situação complicada, porque a partir daquela mesma conduta a gente tem um desvio, tem o ilícito de natureza civil e tem o ilícito de natureza criminal. Então a gente precisa deixar isso claro. Ainda com relação à concomitância do acordo de não persecução penal e civil, a gente ainda tem um outro problema. Lá na legislação penal, os colegas sabem disso melhor do que eu, o legislador exige a confissão do réu. O 28A do CPP, ele exige, é requisito essencial, só vai receber o benefício do acordo de não persecução penal se admitir expressamente o fato. Já no acordo de não persecução civil, esse requisito não é colocado. E aí isso gera um outro problema. O promotor da cidadania, o promotor da tutela coletiva da improbidade, ele pode exigir do investigado a confissão para, em contrapartida, dar o acordo de não persecução civil? Semana passada, uma colega aqui do interior me ligou com essa dúvida, falou, olha, o sujeito é conhecido aqui na comarca, todo mundo sabe que ele é um cara enrolado, é corrupto mesmo. E eu falei para ele, não, o senhor vai confessar? Não, confessar não vou. Mas, não, porque a lei não, aí o advogado, a lei não exige a confissão, e de fato não existe. Mas se você vai fazer um termo único, foi o que eu disse a ela, mas ele quer fazer o acordo de não persecução civil e penal ao mesmo tempo? Ela disse que é. Eu falei, olha, então como é que ele vai confessar no crime ou não vai confessar no cível? Se ele vai confessar, vai confessar com os dois. Foi o mesmo fato. Eu perguntei, são fatos distintos? Ela falou, não, é o mesmo fato. Então, não tem como. Porque se ele não confessar, ele não vai ter direito ao acordo de não persecução penal. A não ser que ele queira fazer só o acordo de não persecução civil. E aí você vai avaliar se ele preenche ou não os requisitos. Então, meus amigos, faltou de fato aí uma sistematização. Como eu falei, essa matéria não estava originalmente no projeto de lei, ela acabou entrando no texto durante o procedimento lá no Congresso Nacional, houve esse veto do presidente da República e hoje nós acabamos ficando aí numa situação ainda bastante delicada com relação a esses efeitos. Eu tenho pensado bastante nisso por aqui. A gente tem um grupo de pesquisa aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde a gente trabalha também essas questões e vários colegas do MP integram ali o nosso grupo de pesquisa. Uma das questões que eu acho que a gente precisa repensar é o princípio da independência das instâncias. Todos nós estudamos na faculdade, aprendemos que a instância civil, penal, administrativa são, como regra, autônomas e independentes. Só que, de alguns anos para cá, o direito brasileiro passou a fazer uma conversão muito rápida de um direito punitivo para um direito consensual. E eu acho, pelo menos tendo a achar, que quando a gente está no âmbito do direito consensual, da solução consensual de litígios, a gente precisa relativizar o princípio da independência das instâncias. Sabe por quê? Porque senão a gente não vai dar segurança jurídica para aquele acordo. Eu acho que o sujeito quer fazer o acordo, e se o Ministério Público acha que o acordo, de fato, é a melhor solução, primeiro que essa decisão do MP é discricionária, ela não pode sofrer controle judicial. Mas se chega ao ponto do MP entender que aquela é a melhor solução, nós temos que dar segurança jurídica para o sujeito. Aquele acordo tem que valer para tudo, no âmbito criminal, no âmbito civil e no âmbito administrativo. Senão a gente vai começar a ver isso que bateu no Supremo Tribunal Federal e que vai começar a bater agora, cada vez com mais frequência. Ah, mas eu fiz um acordo de leniência com a CGU. Não, mas o Tribunal de Contas da União não participou desse acordo, então ele também tem a sua independência funcional. Nós tivemos aqui no Rio um caso no ano passado, nós recebemos um desdobramento da Lava Jato de Brasília onde havia um acordo de colaboração premiada proposto pelo Procurador-Geral da República, homologado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado. E esse acordo englobava não só a não persecução penal, como também dava uma espécie de imunidade no âmbito da improbidade administrativa. E aí essas peças vieram a ser, foram encaminhadas para o Ministério Público do Rio de Janeiro. A promotora natural do caso era a promotora que estava em exercício lá na tutela da improbidade, e ela entendeu que havia ainda indícios de ato, enfim, que era o caso de ajuizar uma ação de improbidade. Então, ela reuniu os elementos, dentro da independência funcional dela, ela ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra aquele sujeito. A defesa do réu veio rasgando. Ela falou, não, espera aí, pode não. O meu cliente fez a colaboração premiada, que foi assinada pelo Procurador-Geral da República, foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Ele agora não pode ser réu numa ação de improbidade. A promotora falou, bom, o seu cliente fez o acordo lá, mas aqui, no âmbito estadual, na minha atribuição aqui, eu vejo o umbro que cabe, sim, uma ação de improbidade. Então, se nós não costurarmos um sistema que dê, ao mesmo tempo, efetividade a esses acordos e também segurança jurídica, nós vamos acabar fazendo a mesma coisa duas, três, quatro vezes. Porque isso já é complicado se nós pegarmos somente o âmbito civil, penal e administrativo. Mas, se nós pegarmos ainda o âmbito federal, estadual e municipal, a situação se multiplica. Ele se torna, de fato, bastante complicado. Então, meus queridos colegas, já aqui, abusando aqui do tempo que me foi dado, eu terminaria, como dizia o nosso querido Chacrinha, eu vim aqui para confundir e não para esclarecer. Uma das frases dele que eu mais gostava. Porque, de fato, temos muita coisa para amadurecer. Eu agradeço imensamente aos colegas pela atenção, pela gentileza, pelo convite e fico aqui a inteira disposição para a gente conversar sobre o tema. Muito obrigado, meu amigo Fabiano. Amigo Humberto, vou começar aqui com os debates. Vou fazer uma pergunta aqui interessante que está acontecendo no Acordo de Não Persecução Penal, mas que gostaria de escutar a tua opinião, a gente fazendo um paralelo para o Acordo de Não Persecução Cível. Lá em Jequié, na Bahia, agora, na verdade, em Jequié, em Salvador, tem um colega magistrado lá, faz sal, doutor Eduardo Santana também, cuja esposa promotora está assistindo aí, doutora Rosa Tanásio. Estão decidindo o seguinte, estão dando as primeiras decisões e não estão aceitando a promoção da ação penal, a magistratura lá na Bahia, o promotor oferece a denúncia. Se o promotor, na denúncia, não explicar, não fundamentar por que não ofereceu o Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que estariam previstos os requisitos. Eu discuti com o Eduardo isso aí, até perguntei qual é o fundamento, falta de justa causa ou falta de condição de procedibilidade? O que é que os colegas estão colocando? Eles colocaram que lá eles estão fundamentando na falta de condição de procedibilidade. Faltaria o interesse de agir, já que o INP não fundamentou por que não fez o Acordo de Não Persecução Penal. Mais ou menos uma linha que a Emerson Garcia defende na tutela coletiva, que o INP teria hoje uma obrigatoriedade de promover, de buscar a solução consensual. Inclusive no INP do Espírito Santo, até estou lhe devendo uma transmissão de abraço aí, quem mandou foi o Hermes Anete, que teve aqui a recente, mande um abraço para o Humberto, tinha ficado de vir participar dos debates, mas justificou aqui que teve outro compromisso, que lá no Espírito Santo também tem essa resolução, tem uma resolução que fala que o Ministério Público deve primeiro procurar a solução consensual, senão não estaria legitimado a promover a ação civil pública. E lá na Bahia está com essa decisão caminhando ainda em primeiro grau para chegar no TJ, para o Ministério Público recorrer. Interessante que o próprio promotor de justiça, que atua junto às varas, de Salvador e a vara de Jequié também, deu parecer favorável ao levantamento do juiz, porque quem promoveu a ação penal foi a central de inquéritos. Quem ofereceu denúncia foi a central de inquéritos. O juiz levantou a hipótese, abriu para o promotor que atua junto à vara se manifestar sobre a possibilidade de rejeição da denúncia fundamentada na falta de condição de procedibilidade. O promotor opinou favoravelmente o que o juiz tinha suscitado, a não promoção da ação sem a justificativa, e foi rejeitada. Gostaria de ouvir a tua opinião quanto a esse paralelo para o acordo de não perseguição cível. Rapaz, você sabe que essa era uma questão que a gente estava meio que esperando quando é que ela ia acontecer. A gente já sabia que ela ia acontecer em algum momento. E os que são mais antigos na carreira, como eu, vão se lembrar que a gente passou por isso lá atrás. 95. Exatamente. Na lei do juizado especial tinha muitos juízes que rejeitavam a denúncia se o promotor não oferecia transação penal, se não oferecia suspensão condicional. Tinha desembargador aqui no Rio que entendia que a não proposta de suspensão condicional do processo na denúncia ou na queixa era a causa de rejeição automática. Rejeitava automaticamente. Eu tinha entendimento. Tinha duas câmaras do TJ aqui do Rio que seguiam esse entendimento. Então, a gente vai voltar àquela velha discussão se o ato é discricionário ou se o ato é vinculado. Me parece que a gente já está hoje bastante evoluído no sentido que o ato é discricionário. Ou seja, tem que haver a motivação, mas essa motivação não pode ser controlada pelo Poder Judiciário. Eu acho que o máximo que nós poderíamos admitir nesse caso seria o controle por meio da chefia institucional. O 28 lá do CPP que foi também modificado pela 3964, mas depois teve a sua... A eficácia da nova redação foi suspensa pelo ministro Toffoli, depois pelo ministro Fuchs para que as instituições pudessem se organizar, porque eu já estava aí no meio dessa questão da pandemia. Mas eu acredito que esse aí é que é o... Esse que vai ser o grande problema. Não me parece que seja condição de procedibilidade, não. Eu acho que está dentro da discricionalidade. Como eu estou fazendo, não propus o acordo de não-persecução cível porque o dano causado ao erário foi muito grande e o real, o indiciado, o investigado, ele se recusa a fazer o ressarcimento integral, que é uma condição não negociável. Eu acho que a questão vai se tornar mais delicada, como eu falei agora há pouco, quando a gente entrar no patamar subjetivo. Você disser, por exemplo, será que é o caso da gente puxar a folha de antecedentes criminais nesse caso? E se você puxa a folha de antecedentes e se encontra lá que você já praticou uma série de crimes? Os ilícitos criminais que ele praticou obstariam ou seriam razões justificadas para a gente não propor o acordo de não-persecução cível? Eu sustento que sim, mas eu admito que a questão é controvertida. Mas aí esse controle, me parece, não é e não pode ser feito pelo maestrado. Esse controle vai ser feito ou internamente, o jeito vai provocar o procurador-geral da justiça e vai dizer, olha, promotou fulano, conversou com a ação de improbidade e não me deu oportunidade do acordo de não-persecução cível. Até porque, se você observar, a redação do 17, parágrafo 10, letra A, ela é muito clara. As partes solicitarão ao juiz. ou seja, em nenhum momento o legislador está dizendo que cabe ao magistrado o protagonismo nesse momento. Essa não é a questão que o magistrado tem que suscitar de ofício. Essa é uma questão que, a meu ver, está fora dos poderes do juiz. Há as partes que vão propor e, para isso, é necessário que ambas estejam de acordo. se o promotor quiser e o advogado de defesa não quiser ou vice-versa, esse requerimento não vai acontecer. Se esse requerimento não vai acontecer, não cabe ao juiz suscitá-lo de ofício. Então, me parece que é um ato discricionário, o controle seria feito pela chefia da instituição nos moldes lá da redação antiga do 28 do CPP. Me parece. só fazendo um adendo aí, mas a ideia lá não é o juiz não suscita, não chega a adentrar propriamente achar que deveria ter um acordo. O que o juiz suscita é que o juiz deveria na sua inicial abrir um parágrafo ali e colocar porque não foi feito o acordo. Então, somente isso. Seria como uma justa causa. O acordo não perseguição cível, não perseguição penal, não foi realizado por tais e tais e tais esportes. Justificaria e promoveria a ação. Seria uma condição de procedibilidade ou justa causa para mostrar que haveria justa causa para a ação penal no acordo de perseguição penal nem no caso de perseguição cível. Só o adendo. o juiz não chegaria a entrar no mérito. Seria só uma questão para eliminar mesmo. Sim, é importante essa tua colocação porque lá atrás na década de 90 a gente teve casos inclusive do próprio juiz fazer a proposta. O próprio juiz formulava a proposta de transação de expensão e aí depois o Supremo derruba isso dizendo não, tem que mandar para o procurador-geral da justiça. E também essa questão de considerar uma condição de procedibilidade a gente não pode esquecer que o Supremo já examinou a matéria mas no âmbito trabalhista por conta das comissões de conciliação prévia. Eram quatro adins contra a lei de 2000 que reformou a CLT mas a questão de fundo era parecida aqui com a nossa. A questão era se uma legislação infraconstitucional poderia inserir uma etapa obrigatória uma fase de cumprimento obrigatório antes do ajuizamento da ação e no caso da CCP o Supremo por unanimidade entendeu que aquilo não seria possível o cara não podia ser obrigado a passar primeiro pela CCP para depois ajuizar a demanda trabalhista. Muito muito bom esse precedente. Humberto eu vou te fazer uma pergunta que o colega André Filipe nosso coordenador aqui do do Caop Meio Ambiente também professor de processo civil mestre doutor aqui pela Universidade Federal de Pernambuco mandou aqui para a gente fazer que ele está sem poder fazer direto agora ele está participando mas isso não está bom o local é o seguinte na hipótese de crime ambiental a reparação do dano que seria buscado em ACP poderia ser obtido imediato acordo de não perseguição cível até mesmo em paralelo ou atrelado a um acordo de não perseguição penal interrogação nesse caso a despeito da primeira idade penal do investigado poderia ser estratégico para o motor de justiça relevar possível histórico de improbidade administrativa não relacionada à matéria ambiental visando ao resultado reparação de dano ambiental seria esse questionamento do colega aqui não sei se eu consegui concatenar isso eu repito rapaz é uma questão delicada porque tem de fato zonas fronteiriças entre matéria ambiental e matéria de improbidade administrativa a gente está vendo isso agora aqui no Rio de Janeiro infelizmente em matéria de saúde pública e improbidade administrativa começou a investigação porque os hospitais de campanha não ficavam prontos nunca porque não tinha a infraestrutura necessária e quando você foi aprofundar a investigação saiu o envolvimento de secretário de subsecretário foi essa confusão toda que vocês acompanharam aí na imprensa e que está acontecendo e que está ainda com desdobramentos ainda no plano jurídico e no plano político também aqui porque se abriu um processo de impeachment contra o governador então essa questão de fato ela pode acontecer e ela é bastante complicada porque de novo ela vai trazer e aí acho que está faltando uma regulamentação específica do conselho nacional do MP nessa matéria porque ela vai trazer esse problema pela resolução 109 no âmbito prejudicial o instrumento adequado cabível é o TAC não é pela interpretação literal somente literal da nova legislação o acordo não perseguição cível só pode acontecer na fase judicial e se está na fase judicial obrigatoriamente vai ter que passar pela homologação do juiz e o juiz é que vai acabar sendo o jeito que vai resolver se esse acordo é cabível ou não então se a gente fizer uma interpretação extensiva mais elástica para admitir o cabimento do acordo não perseguição cível antes do ajuizamento da ação de improbidade a gente vai ter esse ponto de choque essa zona de atrito entre o TAC e o acordo de não perseguição cível isso que eu falava lá atrás naquele momento a gente precisa ter muito cuidado para não criar uma gradação entre esses dois institutos no TAC é cabível a sanção x mas no acordo de não perseguição é cabível a sanção y na verdade isso não pode acontecer eu acho que pelo princípio da especialidade ou vai ser cabível um ou vai ser cabível o outro acho que não dá para você dizer que os dois são cabíveis e tem uma aproximação muito grande então eu a princípio se eu compreendi bem a hipótese do caso concreto eu tendo a achar que seria possível sim porque há uma há uma 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 semelhança de conteúdos né você poderia dizer por exemplo que no plano extrajudicial a diferença entre um TAC e um acordo de não persecução cível é tão somente o rótulo que você está colando nessa garrafa mas o conteúdo da bebida que está dentro dessa garrafa é a mesma é a mesma e se você observar o nessa nesse precedente que eu estava falando agora há pouco nesse voto do ministro Gilmar no informativo 979 do Supremo ele ainda vai além porque ele diz o seguinte que o acordo de não persecução cível é uma espécie do gênero acordo de leniência que é uma classificação que eu não me lembro de ter visto em nenhum outro doutrinador brasileiro o ministro Gilmar nesse voto que ele deu nos quatro mandatos de segurança ele causa uma dupla surpresa primeiro ele diz o seguinte olha o ministério público tem legitimidade para firmar o acordo de leniência ah mas não tem previsão na lei anticorrupção ele mesmo diz não tem previsão na lei anticorrupção mas é uma decorrência lógica do sistema se o ministério público tem legitimidade para ajuizar a ação civil pública ele tem como quem pode o mais pode o menos ele tem legitimidade para o acordo de leniência e ele vai além ele diz o acordo não persecução cível é uma espécie do gênero acordo de leniência se essa interpretação vingar no âmbito do supremo tribunal federal a gente vai ter um reposicionamento completo desse instituto então por isso que eu digo que ainda há muito aí a se evoluir nessa matéria Humberto eu vou passar a palavra agora para a nossa coordenadora do CAOP o CAOP de defesa do patrimônio público maravilha que é o centro de apoio operacional para o motorismo de patrimônio público não sei como é que no Rio chama em São Paulo chama CAO os paulistas não gostam mas eles chamam o CAO é o centro de apoio operacional o nosso aqui é centro de apoio operacional mas com um P no final o CAOP Lucila a palavra é toda sua aí faça a pergunta direto aí para Humberto sobre as suas questões aí boa tarde Humberto boa tarde Lucila Varejano atualmente coordenadora aqui do centro de apoio às promotorias que fazem atuação na área de defesa do patrimônio público quanto a essa questão do acordo cível na área de improbidade eu assim destaco três questões que são extremamente polêmicas né a primeira delas que aí eu repassaria para você pontuá-las é é a questão da possibilidade de se estabelecer todas as sanções previstas na LIA ou especificamente uma que é mais questionada a suspensão dos direitos políticos o que é que você acha do estabelecimento dessa questão nos acordos o outro é quanto ao ponto da ausência de critérios específicos diante do veto né do parágrafo primeiro do artigo 17a e que se tinha estabelecido determinados critérios já exemplo a personalidade as circunstâncias repercussão social então gostaria de você também falasse como é que aí no teu estado os promotores estão atuando em relação a esses critérios para se fazer os acordos de não persecução na área de improbidade e por fim o terceiro aspecto que eu também entendo mais polêmico é que você já teceu algumas considerações é quanto ao limite temporal desses acordos em especial nas ações judiciais se você entende que haveria apenas a possibilidade até a citação você considera que não já houve uma decisão do Supremo ou do STJ sinalizando na área de acordo penal de não persecução penal e aí a gente inicia essa discussão mas assim eu tenho visto que em vários estados essa coisa tem sido tratada de uma forma casuística aqui no estado de Pernambuco a gente já tem a resolução e a gente já deu o pontapé desses acordos minutando modelos prevendo inclusive a participação dos entes interessados para tentar evitar situações como você disse de questionamentos posteriores de ajuizamento de ações de improbidade pelos colegios e que mais e assim vai então assim resumindo esses três pontos que eu acho que são os mais importantes gostaria que você falasse um pouco perfeito lucila obrigado a tua transmissão falhou para mim aqui um pouquinho pelo que eu entendi o primeiro é a questão dos direitos políticos se pode haver restrição de direitos políticos no acordo não é isso o segundo ponto de respeito aos parâmetros objetivos quais as digamos assim quais as punições quais as penas que podem constar do acordo e o terceiro seria relativo aos aspectos subjetivos o terceiro que me falhou mais o segundo na realidade eu queria saber como é que você vem tratando os critérios quais os critérios que vocês estão utilizando se são aqueles critérios que havia a previsão no veto dado que é a personalidade do agente as circunstâncias ação social esses critérios que a gente utiliza de uma forma geral para firmar esses acordos em que situação o promotor de justiça deve fazer um acordo a gente tinha pelo menos um norte que o pacote anticrime previa no parágrafo primeiro que foi vetado e aí isso quando se vetou se perdeu esse esse parâmetro eu queria saber como é que você vem trabalhando isso e o terceiro ponto é exatamente aquela questão temporal como é que você compreende a possibilidade desse acordo principalmente já havendo uma ação se você entende que seria a possibilidade até a citação ou você compreende que não em qualquer fase inclusive em sede de recurso também se poderia fazer um acordo de não percepção sim vou começar pela última porque no encontro que nós fizemos aqui no mês passado com as promotorias e com as procuradorias de tutela coletiva isso foi mais ou menos uma 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 unanimidade assim o pessoal está entendendo aqui que essa restrição da lei ela leva em consideração as demandas futuras aquelas demandas que já existiam e curioso que o pessoal de processo penal também está entendendo nesse sentido ou seja que caberia o acordo de não persecução penal durante a ação penal caso a denúncia tenha sido ofertada antes da vigência da 13.964 então os colegas procuradores aqui da tutela coletiva pelo menos nesse evento eles manifestaram um entendimento favorável não que haveria um direito adquirido mas que eles no entendimento deles eles examinariam caso a caso a fim de ver se seria viável a realização daquele acordo então que mesmo que já tivesse que aquela demanda já tivesse ultrapassado a fase inicial de citação mesmo que tivesse na fase de instrução ou até mesmo já ultrapassado a fase decisória que seria sim possível a oferta desse acordo com relação aos parâmetros que foram suprimidos eu acho que o ideal seria se nós se nós conseguíssemos ressuscitá-los digamos assim em legislações estaduais acho que idealmente o Conselho Nacional do MP precisa com urgência ou alterar o 179 ou editar uma nova resolução para deixar isso claro para dar mais tranquilidade mais segurança e esses parâmetros precisam constar expressamente aí de uma resolução do Conselho Nacional do MP eu acho que seria ideal e sobretudo para deixar claro não só os requisitos objetivos como subjetivos como eu disse agora há pouco a Fabiana eu acho que o problema maior vai estar nos subjetivos é aí que a gente vai enfrentar maiores problemas os objetivos eu acredito que não vão ser assim tão complicados mas a questão dos direitos políticos continua sendo um grande fantasma e por trás dessa questão tem um problema que também não é novo um problema que já é velho uma discussão antiga que esbarra na legitimidade democrática os advogados normalmente dizem a juízes e promotores não foram eleitos não passaram pelo crivo do voto popular portanto não teriam a legitimidade para afastar ou para retirar do cargo alguém que fosse detentor de cargo eletivo essa questão ela foi superada alguns anos atrás já por conta dessa função contra majoritária do Ministério Público e do Poder Judiciário o ministro Barroso já escrevia sobre isso antes mesmo de integrar o tribunal mas de fato continua sendo uma questão ainda bastante delicada eu acredito que isso tem que ser avaliado pelo colega com muita sensibilidade porque retirar o direito político é algo que precisa ser examinado dentro das circunstâncias daquela comarca dentro da geografia política daquele local dentro das forças eu diria que é cabível sim mas eu diria que é uma circunstância extraordinária não é algo que deve ser não é algo que deve ocorrer de forma rotineira eu não colocaria como requisito ordinário eu colocaria como requisito extraordinário mas eu acho que sim que é cabível sim Rafael está escrito aí para perguntas eu vou passar para ele fazer a pergunta direto dele aí Rafael boa tarde estamos ouvindo oi estamos sim Rafael pode formular sua pergunta direto primeiro parabéns professor sou um grande obrigado sou promotor de justiça aqui no Ministério Público do Estado do Paraná e acompanho também a escola do Ministério Público do Pernambuco parabéns doutor Fabiano acompanho bastante e vejo cada vez matérias interessantes para atuação ministerial eu estou aprofundando estudando bastante o acordo de não perseguição cível até porque aqui no Estado do Paraná nós estamos em fase de implementação o Ministério Público do Pernambuco já implementou a resolução inclusive muito bem mas a minha pergunta professor é bastante naquilo que o senhor comentou entre a aproximação e a diferenciação entre o acordo e o termo de ajustamento de conduta há doutrinas que discutam a natureza jurídica do termo de ajustamento de conduta negócio jurídico bilateral unilateral ato jurídico administrativo enfim eu queria ver com o senhor se o entendimento seria de que o acordo ele se difere do termo de ajustamento de conduta justamente por esse impacto da natureza jurídica porque o termo de ajustamento de conduta na verdade não são acordados não são não tem um consenso mútuo é esse inclusive o motivo da doutrina que o senhor citou no início mencionar da possibilidade do taque em probidade falando olha não se trata de uma concessão mútua não se discuta objeto apenas a procedimentalização e a forma de que será aplicada a sanção uma espécie de antecipação da sanção e daí nesse sentido nós não estamos falando necessariamente de acordo nós estamos falando de um ato jurídico unilateral já que se tem um direito protestativo cabe unicamente a outra parte o reconhecimento ou não das cláusulas ofertadas pelo ministério público então nós poderíamos tratar isso como um termo de ajustamento de conduta na área de improbidade administrativa no entanto se nós pensarmos como acordo de não perseguição cível e o senhor escreveu um artigo brilhante falando sobre o impacto processual e material na lei de improbidade administrativa do taque eu entendo e queria ver se o senhor também compreende nesse sentido de que o acordo é mais abrangente justamente pela possibilidade de acordar com concessões mútuas não somente procedimentais mas também materiais a chegar a um ponto de aplicar não acordar uma sanção diferente das hipóteses que estão inclusive na lei de improbidade administrativa que seria objeto material e falo isso também sobre a perspectiva eu fiz um estudo também de todos os taques no Brasil e vários ministérios públicos ministérios públicos do Rio Grande do Norte ministérios públicos da Paraíba eles colocam a possibilidade do Ministério Público de Minas aceitam a renúncia aos direitos políticos como uma forma de aplicação da sanção nesse ponto o Ministério Público de Pernambuco inclusive coloca na sua resolução que se trata de transação então seria uma concessão mútua que seria possível no acordo de não perseguição cível discutir o direito material o senhor concorda com isso se o acordo a gente pode tentar diferenciar o taque do acordo de não perseguição cível sobre essa perspectiva da natureza inclusive o professor mencionou o professor Fábio Osório ele faz essa diferenciação colaboração premiada e taque simplesmente porque é só na árvore de propriedade administrativa se o senhor concorda com isso e o outro ponto bem rapidinho é em relação a confissão o senhor falou da diferenciação no penal e no cível no entanto nós estamos falando de uma questão cível as sanções aplicadas no âmbito cível e nós temos uma previsão no Código Civil diz que o silêncio pode gerar a confissão será que não seria muito mais plausível nós insistirmos para o reconhecimento do réu ou do investigado pela prática do ato de improbidade administrativa ou a colocação no próprio acordo dizendo que o silêncio gerou a confissão porque no âmbito cível ele gera essa consequência o senhor acha que poderíamos construir essas duas situações e desculpe aí pela demora parabéns mais uma vez nada eu que agradeço eu acho que essa questão que você colocou ela é fundamental porque eu ouvi de algumas pessoas que não participaram da edição da lei do pacote anticrime mas enfim que acompanharam essa tramitação no Congresso Nacional de que optou-se pelo termo acordo de não persecução cível e justamente não digamos assim deliberadamente excluiu-se o termo compromisso de ajustamento de conduta justamente para que não ficasse não ficasse caracterizado uma natureza transacional daquele ato e com isso a gente volta é engraçado eu falei isso numa palestra semana passada às vezes eu me sinto como aquele sujeito que vê a passagem dos cometas quando era criança ele viu a passagem do cometa Halley aí quando ele já está velhinho junto com os avós ele vê a segunda passagem do cometa Halley a gente vai ficando velho eu já estou fazendo eu faço 25 anos de MP e aí a gente vê os cometas indo e voltando porque me voltou conforme você fez o encaminhamento da tua colocação me voltou agora a cabeça eu voltei no tempo agora até 1992 93 o Paulo César Pedro Carneiro que é uma referência para nós aqui no MP do Rio foi enfim meu professor meu orientador meu guru o Paulo em 92 escreveu um artigo sobre a natureza jurídica do compromisso justamente de conduta e ele dizia exatamente o que você está falando isso não pode ser acordo a natureza jurídica é o que? é reconhecimento do pedido tanto que o Paulo sustentável que se o juiz homologasse o TAC ele não podia homologar com base naquele inciso da sentença da sentença homologatória de acordo ele tinha que decidir com base no inciso do reconhecimento por parte do real do pedido então eu acredito que essa é uma talvez não só uma alternativa como uma solução para a gente resolver esse problema porque como eu falei no início Rafael o STJ não alterou a jurisprudência ainda então pode ser que a gente chegue na seguinte situação o pacote anticrime prevê o acordo de não persecução cível e não fala nada sobre o TAC o Conselho Nacional do MP sabe diálogo de surdos o pacote anticrime fala só do acordo a resolução do Conselhão fala só do TAC não atualizou e o STJ diz que TAC não cabe mas não teve tempo ainda obviamente de examinar o acordo então talvez uma solução política para evitar milindres suscetibilidade o bom e velho choque de egos talvez a solução seja essa em matéria de improbidade que é a solução que parece que o MP de São Paulo tomou em matéria de improbidade não cabe mais acordo não cabe mais TAC o que cabe é acordo de não persecução cível ele cabe antes no inquérito civil e cabe durante na ação civil pública e acho que a tendência do pessoal vai ser entender que esse acordo de não persecução cível está mais próximo de um reconhecimento do pedido do que de uma transação propriamente dita é bem verdade que o pessoal sobretudo os ambientalistas falam peraí mas a doutrina clássica sempre disse me dá um exemplo de um direito difuso se a gente fosse me dá um exemplo de um direito difuso raiz eu não quero direito difuso Nutella eu quero um direito difuso raiz o exemplo que todo mundo dá é o que? ambiental e improbidade administrativa então se você vai entender e aí você resolve um problema e cria outro se você vai entender que não cabe transação em matéria de improbidade por que caberia em matéria ambiental ou mal comparando você vai acabar chegando a esse outro problema que a gente estava colocando a coexistência do TAC e do acordo de não perseguição então será que a gente vai entender que no TAC o promotor pode ser mais bonzinho e pode fazer mais concessões e no acordo de não perseguição pela velha brincadeira good cop bad cop no acordo de não perseguição ele tem que ser mal que nem o pica-pau e tem que propor quatro daquelas sanções ou cinco das sanções previstas lá no artigo 12 da LIA a gente precisa de um parâmetro para trabalhar não só para a segurança jurídica mas para manter a própria isonomia fala-se muito hoje na isonomia no âmbito do poder judiciário mas a gente também tem que manter a isonomia no âmbito do Ministério Público você não pode ter dois investigados na mesma situação jurídica um tomando quatro sanções e o outro uma só a gente vai ter que em algum momento uniformizar isso aí mas eu estou de acordo com você eu acho que a tendência até mesmo para não gerar um melindre no âmbito do STJ que não de novo não alterou um milímetro a sua jurisprudência e diz que não cabe ponto para você não gerar um agastamento com o STJ você tem essa solução não, não cabe TAC mas eu não estou falando que é TAC é um acordo de não persecução cível e a gente vai dar uma natureza jurídica diversa para isso Fabiano deixa eu te falar uma coisa meu amigo meu chefe aqui o PGJ está me chamando deu algum tilt aqui eu vou precisar terminar um bocadinho mais cedo meu amigo sim, tranquilo a gente vai fazer o seguinte tem uma perguntinha para você responder e a gente faz o encerramento maravilha vamos fechar com chave de ouro tem uma pergunta aqui no chat você mesmo pode ler direto o colega falou aqui que estava com o microfone com problema não sei se você está vendo aí é o Everton estou vendo aqui agora não estou ouvindo agora o áudio ficou agora não estou ouvindo não não é lendo você está lendo você está vendo o chat não peraí chat aqui é que eu tinha eu tinha botado em tela grande Everton isso a propósito acho que a pergunta dele está mais ah está aqui gostaria de fazer uma pergunta como promotor você poderá justificar a não proposição do acordo de não persecução cível ou cível e penal no mesmo tempo quando não há por exemplo sentença condenatória mas existem diversos inquéritos civis e até mesmo as CPs em trâmite que investigam atos de improbidade administrativa porque aqui a possibilidade de não se verificar não se verificar ao final a prática do ato improbo rapaz essa é uma pergunta que tem uma relevância prática muito grande por quê? porque nesse momento o promotor ele tem que dar alguma justificativa ele tem que fundamentar aquele ato mas ele também não pode expor integralmente todas aquelas razões semana passada nós estávamos com uma situação aqui que o sujeito queria fazer um acordo de não persecução na ação de improbidade mas o GAECO estava para explodir uma operação em cima dele no âmbito criminal imagina se o promotor justifica olha eu não vou propor um acordo de não persecução cível porque o GAECO daqui a 48 horas vai aparecer na porta da sua casa às 6 horas da manhã tem coisas que você não pode falar tem coisas que você não pode até porque as operações são sigilosas mesmo eu digo isso num dos slides do material que eu compartilhei com os colegas muitas vezes o promotor quando pede informações ao colega da área criminal o colega fala olha esse problema de improbidade aqui isso é só a ponta do iceberg como aconteceu aqui no Rio ah não estou investigando porque o hospital de campanha do Maracanã não recebeu os leitos ainda isso é só a ponta quando você foi descobrir que não tinha leito que o respirador tinha sido comprado por não sei quando era um negócio muito maior então a gente precisa talvez pensar e essa também não é uma discussão nova mas talvez pensar em criar órgãos híbridos que esses órgãos que vão trabalhar com a improbidade eles tenham atribuição para os atos de improbidade e tenham atribuição para os crimes para o espelho criminal digamos assim dessas matérias eu acho que com isso a gente vai ter mais segurança e vai ficar mais fácil também instrumentalizar esse acordo híbrido esse acordo duplo esse acordo de não persecução cível e penal porque fora disso a gente vai ter de fato essa dificuldade tá bom espero ter respondido aí ao nosso ao nosso Everton mas muito importante essa questão Humberto então conforme a gente tinha falado mais ou menos uma hora de debate vamos fazer o encerramento e no encerramento agora conforme eu tinha falado a gente vai fazer o sorteio do seu livro aqui amigo para a gente brindar os nossos colegas do Ministério Público aqui com uma das suas obras para poder não sei se está vendo aí direitinho tô bacana mas um prazer amigo obrigado aí pelo manual de mediação e arbitragem aqui para compartilhar um pouco de autocomposição com os colegas eu vou pedir aí a a Gabi e a Daniela e a Daniela da escola que elas fazem um sorteio aí por um sistema automático aí deixa eu ligar doutor Silvio veja esse contacto aí com com Daniela e com o Gabi para o sorteio agora que elas fazem um sorteio com o sistema aí no computador aí da própria plataforma de inscrição e é sorteado um número aí nos inscritos Silvio tá resolvendo aí com com Dani opa já tá compartilhando aí estão compartilhando a tela aí rapaz você tá muito tecnológico hein rapaz tá pressando o que essas meninas aí são feras rapaz pessoal aqui não brinca não ó o negócio é tudo tudo a jato ó e aí isso é igual a mega cena viu olha aí ó a sofiada Nilde Amarinha de Arruda tá presente agora tem um detalhe muita gente se inscreve e exerce não consegue só vale quem tá presente Nilde Nilde tá presente opa ganhou o livro Nilde eu vou pedir pra você mandar um e-mail pra escola aí informando o seu endereço porque em tempos de pandemia a gente vai direto da editora pra sua pra sua casa direto da livraria pra sua casa aí ok pessoal é por hoje a gente vai encerrar mais uma sessão da nossa conversa autocompositiva nossa próxima sessão será daqui a três semanas conforme a gente tá no calendário né cada três semanas estamos fazendo uma sessão e dia 14 de setembro a gente já tem o nosso promotor de justiça procurador-geral de justiça Francisco de Seu Barros confirmado com acordo não perseguição penal para o dia 17 de agosto a gente tá fechando aí o nome do palestrante do expositor e aí agradecer a presença do professor Humberto é muito bom compartilhar toda essa experiência aqui sobre o acordo não perseguição civil vou passar a palavra pro nosso diretor aí doutor Silvio Tavares fazer o encerramento Humberto como sempre maravilha agradecer aqui sua participação e sua sua disponibilidade em estar aqui conosco amigo forte abraço e conto com o Ministério Público Pernambuco o que precisar núcleo permanente de incentivo autocomposição a escola do Ministério Público tá de portas abertas pro amigo muito obrigado doutor Silvio faça o encerramento do nosso evento como sempre muito obrigado pela palavra Fabiano mais uma vez parabenizar pelo teu evento Fabiano pela temática pelos grandes nomes te trazendo aí pra discussão já entrou no calendário nacional aí a conversa autocompositiva agradecer a presença a condução e também evidentemente a parceria com a escola professor Humberto muito obrigado excelente exposição obrigada objetiva prática isso que justamente o objetivo é o nosso dentro desse 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 formato aí dessas conversas da conversa autocompositiva muito obrigado excelente mesmo agradecer também a audiência dos colegas promotores procuradores servidores estagiários de todo o país muito obrigado a todos e até a próxima edição nem isso amigo Fabiano certo até amanhã um abraço grande muito obrigado um abraço a todos muito obrigado muito obrigado Legenda Adriana Zanotto